Olá pessoal, hoje eu vi aqui os jogos, o encerramento dos jogos das Olimpíadas e eu tinha postado há quatro dias atrás um vídeo sobre a apertura das Olimpíadas, ao qual falava essa questão da apertura dos portais e todo esse simbolismo. E agora ontem nós tivemos então o encerramento das Olimpíadas e pasme que é praticamente a continuação daquilo que eu tinha falado. Vou mostrar para vocês aqui como o meu vídeo que eu postei há quatro dias atrás tem tudo a ver com esse encerramento da abertura que aconteceu ontem. O vídeo aqui é Olimpíadas da França, CERN e Túnel da França, a tança ritualística abrindo dimensões para os demônios. A tança ritualística, eu vou mostrar essa tança ritualística que nós tivemos ontem, a continuação dela. Há quatro dias atrás, eu gostei o vídeo para quem quiser lá dar uma olhada, ao qual eu trouxe essa imagem que tem a coincidência da tanta apertura dos jogos olímpicos, essa tança ritualística que acontece ali, para quem ainda se lembra, está fresco ainda na memória, como o CERN, esse acelerador de partículas também traz uma tança ritualística ali, que foi cravado de Trento, o terceiro acelerador de partículas no CERN, e tanto também o túnel do São Cotardo, o maior túnel da Suíça, o maior túnel do mundo, ele também traz essa tança ritualística. E agora, novamente, no encerramento das Olimpíadas, eu vou mostrar para vocês essa tança ritualística. Irmãos, aconteceu ontem, eu tive uma continuação, eu já tinha trazido isso há quatro dias atrás, inclusive até a questão ali do T100 iPad Go, irmãos. Eu não só tinha trazido aqui essa questão do CERN, você pode ver aqui no 5, eu tinha trazido essa tança ali, que também tem no CERN, essa tança ritualística, treino do CERN. E também lá no túnel de São Cotardo, esse túnel ali que também está em Trento da montanha, eles também fazem essa tança ritualística ali, entendeu? E depois eu tinha até feito uma conotação com o desenho iPad Go 2, que também traz essa tança ritualística. E você vai ver que esse encerramento da Olimpíada tem tudo a ver com esse iPad Go 2, que aconteceu ontem, há quatro dias atrás, só. Olha, mano, presta atenção, há quatro dias atrás, eu falei que tudo isso também trazia a questão do CERN, do túnel, e até esse iPad Go, aqui, esse T100, que traz essa tança aqui. Isso há quatro dias atrás. E ontem, elas tançaram exatamente essa tança, que eu vou mostrar para vocês aqui. O que aconteceu no encerramento ontem, entendeu? Não sei aqui se os direitos saturados vão deixar eu mostrar, mas eu vou tentar fazer o vídeo mesmo assim. Então, vamos ver se o YouTube vai deixar. Então, olha só, irmãos, essa aqui, eu já vou falar um pouco mais sobre esse personagem, e olha só como que ele, ali, já começa a fazer essa tança ritualística ali, ó. A mesma tança do iPad Go, faz. Aqui o portal, pode olhar. E aqui, olha só como que esses CREIs, eles, eles tançam do mesmo jeito que o TCI do iPad Go tança, eles tançam ali também. Irmãos, olha só, eu tinha mostrado essa tança, olha só, esse outro que vai vir aqui, ele tem até a estrela no peito ali, ó. A mesma tança que o iPad Go faz, eles fazem ali, ó. Eu tinha mostrado há quatro dias atrás, olha só. E aqui, ó, olha, olha. E a estrela no peito, que também tem no iPad Go, irmãos. Olha só, essa mesma tança ali, eles fazendo. Olha só, viu? Olha aí, cara. Olha isso. Agora, olha o TCI do iPad Go, é exatamente igual, cara. Olha. Então, fica aí registrado. Fica aí registrado, irmão. Sato, quatro dias atrás eu tinha postado o iPad Go e os caras estão do Santa Cora, a mesma situação, o portal, ali, entendeu? Vamos ver se o YouTube vai deixar passar essa situação. Aqui até fala que é a questão de Chúpiter, que eu tinha falado no vídeo anterior, essa questão do Chúpiter, de Saturno, desses deuses ocultos, a gente está assistindo agora. E fica assim, então, irmão, só para vocês verem como que a gente já tinha razão, essa encenação, tanto do CERN, tanto do túnel, tanto da abertura dos jogos, agora o encerramento tem a ver, então, com essa enfocação e focação desses deuses caídos, como fala ali no... como fala ali no... no Infanchelio, no Apocalipse, como fala ali nos textos de Enoque, esses anjos acorrentados, caídos, que estão se libertando agora, irmãos, a questão do cubo mágico, o metratom, então, toda essa simpologia para você ver acontecendo. E aqui, eu tinha salvado aqui também, falando aqui o ritualístico, aqui nós tivemos um terremoto de 5.5, agora à tarde, a gente está esperando aí o ataque do Irã contra Israel, e Israel já está fazendo ataques preventivos dentro do Irã, pouco estamos falando disso aí também, essa aqui é a Rari, nós tivemos um terremoto de 5.5, agora à tarde, e aqui, então, esses crês ali subindo, elevando essa criatura, e aqui o próprio portal, que a gente tem falado, a roda da vida, para quem também está acompanhando o canal, sabe que eu estou falando dessa questão da roda da vida, aqui o justiço, os equinócios, tudo relacionado a essas aberturas também, irmãos. E para terminar aqui, esse vídeo, o Tico que eu tinha colocado, vamos ver aqui, no Facebook, eu postei aqui no Facebook, que esse, a 30ª, 3ª Olimpíada, irmãos, também eles trazem aqui, esse homem do enforcamento, esse Deus, olha só aqui, as pernas cruzadas, nesse relacionamento aqui, vou ler o texto para vocês aqui, o show começa com, não é surpresa, que o 33º do show, que os Jogos Olímpicos de Paris, tenham encerrado com uma cerimônia, dedicada ao renascimento de Lúcifer, o portator da luz e iluminação, o show começou com o tecouto em folhagem, descendo do céu, como a queda de Lúcifer, com as pernas topradas, se posicionadas, como o enforcamento, que no ocultismo, representa a rendição final, irmãos, olha só, então, e tem uma outra correlação, com o Trump, e numa revista, está Times, que me lembrou agora, o Trump, ele voltou para o X, o Trump está no X novamente, irmãos, não sei se eu acho que faço aqui, aqui, o próprio Times, traz o Trump, com as pernas cruzadas, irmãos, também, essa revista do Times, aqui de anos atrás, e do próprio Pelisco, destruído aqui, bem representativo também, então, o homem está as pernas cruzadas, Trump, em Washington, Trump, e guerra em Washington, nós veremos, então, esperando aí, essa questão do Iraque, do Israel, e do Irã, e toda aquela região, agora, emfervescente, com esses acontecimentos, obrigado, até mais a você, não esqueça de deixar o seu like, compartilha, e você aí, também, no Facebook, Lucinei Buena da Silva, no X, nas missões e profecias, e aqui no YouTube, irmãos, obrigado a todos aí, depois eu venho agradecendo aí, os irmãos que fazem o comentário aí, também, abraço a todos, até mais. e aí, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.